Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA Trade Channel, horário aqui diferenciado do normal né, que a gente vem trazendo o vídeo Mas tá interessante aqui fazer trade com alguns itens em específico tá Saiu aí, vocês viram que saiu a nova seleção da semana tá Nada me espantou aí, porém dois itens em específico me chamaram a atenção E dá pra fazer alguns lucros aí em cima dessas cartas Eu vou passar pra vocês algumas tá Tem oito cartas interessantes aqui e duas com asterisco aqui tá O que vocês podem tentar fazer aqui Acabou de sair a seleção da semana, então independente da plataforma Serve pra PC? Serve Serve pra Xbox? Serve Serve pra Playstation? Serve tá O que vale é o raciocínio Desprezem os outros itens da seleção da semana Desprezem os outros jogadores Fiquem com esses aqui, anotem esses aqui Vocês vão lá na sua plataforma Bom, eu vi lá o Navas, ele mostrou o Navas Ok, esse é o primeirão que eu vou mostrar aqui ó Tá, não é um asterisco ainda, mas é um item interessante O Navas 88, ele tava mais ou menos aqui 75 Lembrando que eu tô gravando quase 4 horas da tarde, tá 3h55 Quando você for ver o seu vídeo, pode ser a noite Pode ser que o valor dele se alterou Porém, é o raciocínio que vai valer Que vocês vão pegar Item 88, geralmente é carinho aqui Mas sempre tem os desavisados Que lança no mercado barato Ou testou, não gostou, já quer desfazer dele Tem muitas coisas, né Já quer desfazer Opa, vendeu por 30, vale 70 Vamos supor, tá Ele tava aqui mais ou menos 72 Deixa eu ver se tem alguma 72 A tendência é sempre diminuir, tá Ó, 70, ó Tá vendo, ó, já tem 68 E aí vai 50 minutos, 72 tem ali Tá, então Já temos um de 68 Vamos ver se ainda vai ter ali, vamos ver 68 Tá ali, tá Então, nossa faixa de venda aqui Seria 70 mil coins aqui No item desse daqui Tá, ó, 70 mil Ó, caiu mais um de 69 O que vocês vão tentar fazer? Bom, a gente viu que a média aqui Tá 68 é 70 mil coins ali Bom, vamos colocar 69 pra vender agora Vocês vão tentar sniper o mais barato possível Olha, vocês podem ver que tem um lance de 68 Então, o cara deve ter dado um lance ali Uns 30 e tal E foram brigando, foram brigando Até 68 Só que nos 30 minutos Só que ele A tendência dele é baixar Porque, ó Faz poucas horas que caiu aqui Que saiu, né A seleção da semana Então, com certeza Ele já tá desvalorizando Quanto mais cara tá no mercado Mais desvalorizado ele fica, tá Então, vamos aqui, ó Vamos tentar verificar se a gente pega Pelo menos uma de 30 É impossível? Não, é possível, hein, pessoal É muito possível Já pegamos algumas Tem uns itens vendidos Que eu vou mostrar pra vocês quais são Eu vou primeiro passar a lista, né Porque sempre tem o pessoal que quer correr e tal Vão anotando primeiro O ideal é ir anotando E depois vocês podem fazer aí com calma Esse trade aqui Que vale aí durante a semana Até terça-feira Até terça-feira Quarta já não, tá Que já tá na expectativa de outra ali Mas, ó Até terça Esses itens vão tá valendo Bem, ó Hum, hum Caiu uma de 68 aqui Manos Se fosse abaixo de 50 Eu compraria na hora aqui, tá Aproveitem Não tem muita gente fazendo isso aqui Aproveitem Acabou de sair a seleção Foi embora o 68 lá Tá Se foi embora o 68 Esse já deve ter ido embora também Vamos fazer a atualização aqui Vamos dar uma olhada Ó Ainda tá lá, hein Embora O último que caiu ali 68 lá nos 59 minutinhos Foi embora Esse ainda permanece Que é esse aqui Tá Mas Logo ele sai embora Ele vai embora, tá Se não cair nenhum ali Mais barato Beleza Até porque se cair Eu vou e compro Numa perspectiva de lucro ali Né É No mínimo No mínimo ali De 5 mil coins pra mais Tá É um item caro Se não eu faria com um item de 10, 12 mil coins Seria melhor Beleza Esse aqui eu tô esperando cair um item mais barato Lógico Aí vocês precisam ter paciência, né É Perseverança Tentar encontrar ali Ó lá Sempre mantém aqui Ó Eu tô no XB aqui Atualizando o mercado Tá Sabido que tem um de 68 Tem gente que faz aqui, ó Fica só na Tentar sniper aqui, ó Pode ser também Tá Pode tentar encontrar ali Eu acho mais fácil Da maneira que eu já É Peguei a prática, né Mas aí vai da Da agilidade Da prática de cada um Esse é um item Que vale muito, muito a pena Tentar fazer aí com ele, tá Ele tá, ó 68 Já não tem Tá vendo? Já foi embora Então agora ficou um de 69 Aqui Também daqui a pouco Tá indo embora E tá valendo ali Mais ou menos Até 72 mil coins Consegue vender Neste momento, tá Neste momento aqui Pode ser que quando eu terminar a gravação Ele já caiu 2, 3 mil coins ali De, é De, de, de Perda, né De coins, tá Desvalorização, beleza Então, nesse momento Venderia fácil 69 a 72 mil coins 69 a 72 mil coins Tá bom? Outro que tá ótimo E esse Estão utilizando aí Pra, é Transferência de coins Seria esse daqui, tá Opa É Sol Coloca aqui, ó S-O-U-T Pronto É o segundo Harry Soltar Beleza Esse daqui Dura até terça-feira que vem Encontrou abaixo de 8 Eu compraria, tá Já lançaria 9 e 500 9 e 500 Vai ter um momento Podem ver que Entre hoje Até final de semana Até domingo À tarde Vocês vão encontrar muito 5 e 400 6 e 200 Vale muito a pena também Deixa eu dar uma olhada aqui Ele já não tem Pode Pode ter certeza Que esse item vai cair muito Tem um de 13 Legal Vamos ver aqui Tá vendo Esses itens Eu daria lança Sem pensar duas vezes Isso aqui É muito bom pra vender Tem vários lances aqui Vamos dar uma olhada E aqui Pode ficar no Snipe também Geralmente você encontra De 7 6 e 500 Eu compro fácil Vocês vão ver sempre Nos vídeos Que a gente mostrar De agora Até domingo Até o que vem Até segunda Vocês vão ver Que tem vários Vários vendidos E aí vocês vão lembrar Do que eu estou falando Então por enquanto O mais barato É 13 mil coins Pode ver que tem um lance De 6 mil lá em cima É um lance legal também A se acompanhar Pode ver que a partir Dos 5 minutinhos Tivesse o lance lá Eu já teria dado Então fiquem sempre de olho Eu estou snipando aqui Tentando pegar Dá pra fazer Dá pra fazer Também com esse item aqui Esse é um item específico Que utilizam muito Para transferir coins De uma conta para outra Legal Então esse item Vai ser muito procurado Podem apostar nisso aí Outro que a gente pode Ficar de olho aqui também Que é o Casper Michael Esse daqui Ele é um 8,5 Ele estava mais ou menos Aqui 45 A tendência dele é desvalorizar Como já desvalorizou Olha lá 42 Olha 40 Está vendo Isso que eu estou falando Geralmente cai sempre Um que é mais barato Ali Opa 35 Eu compraria Deixa eu dar uma olhada Aqui 40 Já não tem Olha lá Tem um de 40 Aqui Só que caiu agora Está vendo 59 É o que vocês vão fazer Lá na noite Ou amanhã Vocês vão pegar A mesma coisa Peguem aqui Eu vi 42 Lá no canal Vamos ver agora 41 Como é que vai estar Aí vai estar lá 25 Vamos supor Então aumento 59 Tem vários Ali Nos 25 26 É o preço De venda Dele Naquele momento Que você está Vendo Sempre dá uma passada Aqui Vejam os lances Olha lá 23 Está bom Está vendo 23 Tem um de 40 Aqui Vamos tentar Sniper Um mais barato Sempre tem Aqueles que lançam Mais barato Eu já comprei Aqui alguns Já comecei a vender Tem um item Aqui Em específico Com asterisco Já Lembra que eu falei São 8 São 8 itens E 2 Chamam a atenção Aqui E já vou falar O porquê Já vou falar Qual é o item Quais são os 2 itens Aí E um deles Eu já peguei Por Deixa eu ver Aqui Por 12 mil coins 12 12 E 500 12 E já vendemos Ali Tá É na faixa De preço Entre 25 A 26 Mostro Para vocês Aqui Tá Então dá Para ficar Sniper Lógico Saiu Agora O ideal É sempre Pegar Quando tem Aquela semana Dos packs Promocionais Sabe aquele pack Promo Só de jogador É o que mais Sai Tanto o icon Tanto esses jogadores Aqui da semana Sai demais Sai demais Sai demais Como vocês vão Fazer em icon Existem várias Formas de pegar Icon Vou passar aqui Um plus Para vocês Fazer um adendo Aqui Tá Na nossa plataforma O icon Está mais ou menos Aqui Ó 180 175 Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui Olha lá 175 Deixa eu mudar Aqui Pronto Mudamos Show de bola Ó Vamos pegar aqui Ó 175 Ó Olha lá Tem um de 170 Aqui ó Tá Aí vem o mesmo Esse daqui É o mais barato Dos icons Aqui na nossa plataforma O mais barato Pode ver Tem um de 170 Aqui Tá Tem momentos Que ele fica 180 185 Beleza O que é o ideal Tentar pegar Sempre tem 140 150 Esses são os mais baratos Aqui Tá Vamos ver aqui Ó Isso não só desse Tá Não só desse Tentar pegar um outro Ó Ó Acabou de cair um Schmeichel Aqui ó 170 Vamos dar uma olhada 180 186 180 180 Acabou de cair E aí caiu um de 170 Ali ó Tá Ó lá Então Tentem sempre pegar um mais barato Ok O mais barato possível Ali ó Ó Ele já Tá aqui ó 170 Tá Tem icons Fica mais barato Não sei se esses aqui É Vamos ver aqui ó Vamos ver a questão dos lances Aqui ó Vamos ver aqui Opa 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 Aqui Vamos ver só um negócio Aqui Ah tem ó Ó lá Tem um de 150 Aqui ó Tá Se caísse lá ó Esse aqui é até mais barato Lá Tá vendo O mínimo dele Que eu tô vendo aqui É 66 Ali Então sempre tem O pessoal que lança mais barato Tá Ó lá Isso é começo né Vamos colocar começo de FIFA Então sempre tem os lances legais Pra você tentar sniper Ou um método mais prático Aí mais fácil Tá É esse daqui Você pode tentar sniper aqui ó Dependendo do horário Ainda tá aqui os 170 Tá Opa Caiu um de 150 Eu compraria Né 140 Compraria Tá Então dá pra sniper aqui Vocês podem ver que já caiu um de 170 Logo ele não vai tá mais aí Tá Se a gente fizer daqui 10 minutinhos aqui Esse mesmo filtro Ele já não vai tá mais Tá Então quem não tem Quer perder uns 10 minutinhos aqui Tenta fazer esse filtro aqui Também com os icons Vale muito a pena Principalmente quem tem mais cores né Lógico Ok Sempre vai nivelando O mercado tá pedindo ali 175 É o mínimo que tão pedindo Tá Então aí você pode tentar ver Faz o cálculo lá de 5% Ah eu quero lá nos 25 mil De lucro 20 mil Sempre cai Eu vou tentar gravar um vídeo só De icons E tentado comprar ali É Tentando comprar não Já comprado alguns E o preço que eu paguei Tá E aí eu mostro pra vocês Como vocês vão poder fazer aí Legal Bom Vamos focar aqui Vamos focar aqui na nossa seleção Na semana Passamos aí o Navas O Soltar Que é um item específico aí Pra transferir coins né De uma conta pra outra Vocês podem ver aqui Vamos ver aqui se saiu algum né Coloca solte É o segundo Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Não tinha nenhum de 9 né Vamos colocar 10 Ó 10 já tem ó Ó Uuuu Aí ó Tá vendo ó Não tinha nenhum de 10 Nenhum de 9 Eu filtei 10 e pouco ó Já caiu um de 7 e pouco Tá Vou vender ele aqui ó Tem um lance aqui ó Já não vou dar mas Chegou nos 10 minutinhos Eu vou e dou Ó Não tem mais hein Tá vendo ó Ó Já não tem mais Vamos tentar forçar a venda desse aqui Ó Vou fazer o seguinte hein 7 Já é um Mais de 3 mil coins Se eu quiser Aqui ganhar Tá Vamos ver aqui 11 tem Não tem 12 não tem Lembra que tinha de 13 Ó Tinha aquele de 13 lá ó Caiu agora Tá Bom Vamos fazer o seguinte Vamos colocar 11 nele Eu sendo zoião Tá pessoal Porque o preço mesmo Ideal de vender 9500 Pronto 9500 Máximo 9600 Posso colocar Tá Mas ó E você consegue encontrar Por 5 e 100 no compre Tá Aparecem muito de 5 e 400 Mas ó Vamos colocar aqui 10 Fechado Tá Ah Tô perdendo coisa Não importa Tá Vamos colocar 10 fechado Só pra vocês verem Que dá pra vender Beleza Vocês viram que eu fiz um filtro aqui fácil Tá E já conseguimos encontrar Então Tá tranquilo Ó Tem 14 vendidos A gente já mostra o que foi vendido ali Tá 13 Tinha um só Né Vamos dar uma olhada Vira e mexe Se quiser ficar no lance aqui Consegue Eu vou aqui ó 12 minutos Daqui a pouco a gente volta nele aqui E tenta ver Tá Eu vou tentar pegar aquele lance ali Vamos seguir aqui então Ó Outro que tava bom aqui A gente falou do Casper Schmeichel E aí tem o Gundogan Né Ó Esse aqui Show de bola Ele tava aqui mais ou menos 75 Ele é um 8,6 Tá Então a tendência dele é desvalorizar Sim É desvalorizar Porque quanto mais no mercado Mais barato ele fica Ele tava 75 Ó Temos dois aqui 76 Ok É Não se iludam tá Com o mercado Ok Geralmente ele cai aí de preço Então Pra nós o importante Ou ver o fio Os lanços Tem um de 72 Não vou pegar Logicamente Ó Esse já é um lance legal Se lá Ó Já não tem Já foi embora um de 76 Dentro do Da faixa de 70 mil coins ali Tá 76 já foi embora Pode tentar sniper aqui Geralmente cai um desavisado 54 Tal E cai Tá Torço pra cair nesse vídeo Mas ó Hum 75 Já não vou pegar Lógico né Preço de venda dele aí Neste momento Na nossa plataforma Você vai sempre filtrar Quanto que tá valendo Na sua plataforma Foi embora de 76 Ficou de 75 Tá Então aqui Eu tô só atualizando aqui O mercado Pode ser que Esse já tenham vendido Também ó Vou dar até uma olhada Aqui ó 76 Ainda tá ali Beleza É o nosso target Né 76 Vocês podem ver Que saiu de 76 Opa Caiu um de 65 Aqui Compraria Tá E já venderia Não seguraria não Tá Ó Hum Caiu um ali Ai Outro de 75 Tudo bem Sem problemas Ainda bem que foi de 75 Senão eu já teria perdido O tempo ali O tempo ali De compra Né Embora É Não são várias pessoas Que ficam aqui Como no item De 2, 3, 5 mil coins 7 mil coins Tá É um item caro E É arriscado Por isso que eu falo Sempre Ó 76 Já não tem 76 Já não tem Né 77 Temos um ali Pronto Aí focamos aqui É Eu vou fazendo E vou falando Ó É por isso que eu falo Sempre por conta e risco Caiu 71 Ó lá Pegamos Tá É muito Próximo do preço de venda Tudo bem Tá Pegamos ali Não tem importância Vamos ver se vende aqui Se vendeu Ok É Mas o ideal É Abaixa de 65 Mas Caiu 71 Com certeza o cara Ah quero vender ali Tá Então ó Já quero vender Vou colocar aqui 75 e pouco Aqui Tá Ah não tá lucrando nada Ou lucrou pouco Tal Eu só peguei Pra vocês verem Que dá certo Tanto no Compre né Tanto na venda Beleza Ó Só tem 2 aqui ó Poderia até colocar 76 Nele ali ó Tá Mas 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 Eu quero já vender agora O ideal Eu falei Abaixo Neste momento Seria abaixo de 65 Ali Estaria muito Satisfatório Tá Mas peguei Não tem problema nenhum Ok Sempre considerem A cada venda Desconto de 5% E aí Ok Então o ideal Por isso que eu falo Ideal Ideal mesmo Tá Seria abaixo de 65 66 Pra vender Por 77 Agora Tá Tem um lance 72 Aqui Vou deixar Ó Esse já é um lance legal Tá Então ó Só tentando Sniper aqui E a gente já Volta nele Bom Topzera Esse item muito bom Não vale a pena Lembrando que É um 86 Legal Opa Pegou barato Já revenda Pelo preço Que o mercado Tá pedindo Neste momento Está a 77 Neste momento Tá Veja na sua Plataforma O preço Que está E o tempo Na verdade O horário Que você vai Tá fazendo Aí O ideal É comprar A noite A noite Sempre tem E já revender Não segurem Pro dia seguinte Tá Vocês podem Ter uma perda Aí Legal Dine É um Que está Muito bom Também Tá Lucas Dine Opa Esse daqui Sempre eu coloco 15 milhões Baixo um Para atualizar O mercado Tá Eu falo 15 milhões Baixa um 15 milhões Baixa um Ó Tá Para a esquerda Aqui E vai atualizando Tá Isso bem didático O pessoal Que esse daqui Estava 90 mil Vamos dar uma olhada Eu não acredito Muito Que ele vai ficar 90 mil Aqui ó Já está 89 Ó Tem 86 Aqui no 50 E No 59 Minutinhos Tá Que é a nossa Faixa de Ó De medição Tem 88 Para excluir a gente Aí 86 87 Ok Então Considero que esteja 86 Preço de venda Agora Tá Se nós Filtrarmos Ó 85 Lance Ó Tá Já não é legal Ok Ó Já caiu Mais um 86 Ali Tá E aí Tentou Comprou aqui Ó Um 85 Pode ver que este está saindo bem Este está saindo E o preço está caindo Tá Já está 5% Ah 5 mil coins De desvalorização Nele aqui Tá Então Legal 8 5 Vamos ver se a gente consegue Aqui pegar pelo menos De 40 Opa É possível Lógico que é possível Tá É um 8 5 ali Ele vai chegar Mais barato Ali Quanto mais caro No mercado Por isso que a gente vai tentar pegar O que O momento que a carta está desvalorizando Então Opa Comprou Já coloca para vender Não vai segurar Não Não é investimento Não É o 84 84 Já não vou pegar O preço ali Próximo Preço de venda Considere 5% E aí Estou no prejuízo Ok Mais uma caiu ali Mais 84 Já não vou pegar É Opa 40 50 60 Pegaria fácil Ali Eu estou no jeito de comprar Estou na espera De Cair um aqui Bem legal Tá dando muito Ban temporário Pessoal Aquele cap Chato 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 Quando começou Aqui nas primeiras Sem as atualizações Lá Nossa Estava muito bom Agora Estou estranhando Está dando muito Está igual o FIFA 19 Está chato Está chato Pessoal Like Vamos lá Falei chato Lembrei do like Sem querer ser chato Deixa seu like Só para ajudar Aqui é tudo 100% gratuito Reiterando A informação De sempre Então vale a pena Seu like Deixa seu like E curta o vídeo Esse está vendendo Agora por 84 Eu venderia fácil Comprando 60 Dá para vender Estou filtrando 86 Só tem um agora De 84 Podem ver Que eu vim Aqui Baixei E mantive 86 Estamos só Com agora Um de 84 Caíram 3 Só tem um Pode começar a filtrar Novamente Ou Ou tentar Sniper por aqui Opa Tem um de 84 Vamos no 83 Então Vamos ver se a gente Consegue pegar um aqui Opa Vai cair um agora De 50 Quer ver Vai cair um agora Você quer ver Fica vendo Segundo É o próximo É o próximo É o próximo Vamos ver aqui E aí vocês vão ficando E opa Quando escurecer a tela Apareceu Aí sim Apareceu um de 40 50 Comprou E já Coloca para vender Tá Ó Isso vamos fazer com esse Voltamos lá no solte Vamos ver como é que está Aqueles lances lá A gente não pode perder Aqui Eu estou passando aqui Para vocês Mas estou de olho no tempo Aqui ó 13 mil Vamos ver Ainda tem aquele de 13 E a gente vê Ah pronto Já tem lance de 9 E 500 E aí nós temos aqui Isso aqui pode induzir O que Realmente a transferência De coin Já Por que O que eles colocam Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Vamos ver se a gente consegue achar Aqui Acho que no filtro A gente não vai conseguir achar Deixa eu colocar em aberto Aqui Pronto Opa Deixa eu pesquisar aqui Só para mostrar para vocês O que eu estou falando Tá Esse está bom Para dar lança Aqui Já vou dar lança Aqui já subiu O coin Já vendeu alguma coisa Já mostro para vocês lá Ó 17 Tá vendo aqui ó Já nos leva a crer Que é uma transferência de coins 28 no mínimo Tá Tem uma forma O pessoal vai dando um lance E tal Ó Mais uma Ok Então é isso daí Esse é o item que vai ser utilizado Durante a semana inteira Aí Tá Até terça Para fazer essa prática aí Legal A gente não vai se ater a isso Ok O que importa Já vendeu Vamos dar uma olhada O que vendeu Não, não posso entrar ainda Não, não posso entrar ainda Que tem aqui Tem aqui um item asterisco Que eu vou mostrar para vocês aqui Eu já entro lá Tá Com certeza já vendemos O nosso item lá Tá Esse item aqui já vendemos Compramos por 7 E pouquinho Já vendemos por 9 ali Legal Fiquem tranquilos Oh Mais um Oh Danado Eu falei Isso aqui está saindo demais Se vender o outro por 10 Se vender o outro por 10 Pode ficar nesse aqui Que dá uma grana boa Tem que ter coins Tá Esse é o que eu vou colocar Só para diferenciar do outro Para não falar Ah já tinha vendido Não 9 e 900 9 e 900 Foi Vamos lá Posso vender até mais caro Mas eu vou colocar 9 e 900 nele aqui 15 vendidos Daqui a pouco a gente vê Se subiu para 16 Vamos ver Oh 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 Hum Danado 9 e 600 Ah tiraram Não é vagabundo Vamos ver 7 e pouco Se eu ficar aqui Aparece mais E eu creio que aparece De 5 e 400 5 e 500 Já encontrei Desses itens Carta preta Desses itens Em específico Não é essa carta Acabou de sair Estou mostrando Para vocês Em primeira mão Então já para vocês Já para ajudá-los A fazer isso aqui Por isso que a gente pede Dá like Que vale seu like Vocês viram que eu comprei Duas aqui 7 já vou vender Fiquem tranquilos Já vou vender Bom Vamos lá Lucas Daini Acabamos de passar Vem um asterisco agora Esse aqui Vale muito a pena Vocês acompanharem Falei desse item Durante a semana Do normal Carta normal dela E ela saiu Carta especial Aqui Esse cara aqui Ruslan Malinovski Acho que é Essa pronúncia Show de bola É um 8-2 Embora seja um 8-2 Ele estava Aqui no momento 25 mil coins 23 Tem Ah é Olha Tem um lá no final Mano Ai Não tem mais Pode ver Que estava saindo Mano Estava saindo Vamos excluir os UCL Só colocar 10 mil coins Aqui Coloca 10.250 Já exclui 23 já não tem Vamos ver Aqui 24 25 Meu Deus Apareceu uma lá E eu não comprei Estava 25 mil Acabou de cair Uma de 25 No mínimo O cara comprou Uma de 10 Dez e pouquinho 11 E já vendeu 25 Mesma coisa Olha só É uma 8-2 Não deveria Estar esse preço Deveria estar 12 13 mil coins Ali Tá Opa Está esse preço Vamos aproveitar Por isso que eu vou postar Agora esse vídeo Vamos aproveitar Porque Dá para vender Por 25 mil Vende aqui Mas dá para encontrar Por 12 13 e 13 Também no comprei Já Vocês viram O filtro que eu fiz Façam o mesmo filtro Verifique na sua plataforma Se está a mesma coisa Aqui No momento Que você estiver vendo Repito Olha lá Já deu Ban temporário Filha da mãe No melhor item Vamos voltar lá Vamos fazer o captcha Falando aqui A informação Tá Enquanto eu rodo O bichinho Aqui Vou falando Esse item Está muito bom Porque é um 8-2 Vou compará-lo A outros 8-2 Lembra que eu falei Desprezem os outros Vou colocar um 8-2 Aqui Só para vocês verem A diferença de preço Tá Deve ter um Motivo específico Para evitar Esse valor Tá Afundamos o bichinho Ali Já entrou Isso que eu acho chato Captcha Deveria ter um sistema Para ver Que eu estou aqui No controle No console Mesmo E já vendeu Nosso item Subiram as coisas Dezessete Já venderam Duas coisas A mais Aqui Tá Vamos voltar Lá Vamos Então aqui Falávamos Falávamos Do Mali Noviti Coloca Mali É o primeiro Que aparecer Tá Vinte e cinco mil Coins Ok Era o preço Que estava Tá E aqui Dez Duzentos e cinquenta Para excluir Ali Pronto Dez Quinhentos Para excluir O CL Não tem De vinte e seis Olha lá Temos um De vinte e seis Caiu De vinte e cinco Ali Que é o que a gente Tava ali Ó Vinte e dois Não vou dar Esse lance Mas tá vendo Lance mínimo Dez Duzentos e cinquenta Seria bom Acompanhar Dez 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 Poderia Ficar aqui Só Ó Vinte e cinco Aí eu já mudo A tela Aqui Pra não Dar Meu Ban Temporal Novamente Né Mas vinte e cinco Ó Vamos só ver aqui Se a gente consegue Podem ver que é um Que é um oito dois Tá nessa faixa de preço Ótimo Excelente Porque se nós pegarmos aqui O Tcherechev Vamos aqui ó O primeiro Tá Ele tá aqui ó Vamos colocar aqui Ó Treze mil Ó lá Já encontra Tá Olha o tanto Né Tem o CL ali Ó Então tem o CL A gente pode excluir ali Mas ó Tem vários Ó Tem vários aqui Doze Tá vendo ó Onze Onze pouco Então É É uma diferença Muito grande Onze Ó lá Até de onze Tem Ó Desculpa Vamos ter que excluir aqui Pronto Onze setecentos e cinquenta Tem Não Beleza Doze mil coins Doze mil coins Aqui ó Vamos colocar doze Pronto Tá lá Já tem Tá Então não tem como você É um lucro muito irrisório Se você pegar no mínimo Dos mínimos aqui Tá Dez Doze cento e cinquenta Vender por doze Não sei se vocês compram Tá É um ou outro ali Então Aquele outro lá É um oito dois também E tá valendo É demais Fazer a A trade com ele Tá Ah Talvez você possa É Vamos excluir aqui né Esse a gente não pode Esquecer disso E aqui Vinte e cinco Ainda tem ali Ó Ó Tá Vinte e cinco ali ó Dá pra snipear Eu ficaria um tempinho Nesse aqui Né Voltaria no Salt Logicamente né Vamos ver aqui No Salt Aqui Harry Vamos ver aqui ó Opa Nove Doze Não tem dez Ó Já vendeu o meu Com certeza Não tem mais ó Doze Olha só Nem o de treze Tá lá mais E aí Danado Olha só Olha só Olha só Ai olha Oito Vou pegar É que lance Vai ser nesse horário Um pouco mais difícil Tá Mas olha só E já tem poucos 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 Então pessoal Ó Snipou aqui Lógico Eu tô falando Abaixo de oito Compraria Não acima disso Opa Tá vinte agora Eu não Não arriscaria Tá Poderia Poderia Eu não arriscaria Ok Vocês vão ver Que no decorrer Da semana Vão ter vários Aqui no mercado E vários Por preços Bem altos Vamos ver aqui Olha aqui Eu dei lance Olhando as minhas Coens subindo E não olhei aqui Se tivesse Quarenta mil Aqui Eu já tava Danado Ó Esse aqui Vai tá difícil Vencer Beleza Vamos tirar Aqui da meta Pra não Nos atrapalhar Mas pode ver A disputa Tá grande Ali Tá Já mostro Pra vocês Aqui Os vendidos Tá A gente já Entra nele Aí Antes de entrar Nele Deixa eu mostrar Aqui ó A cuna A cuna Vamos colocar Aqui a cuna Marcos a cuna Esse tá bom Também Tá Ó Vinte e cinco Esse asterisco Nele Tá Esse é um dos Bons aqui Que dá pra encontrar Também Mesma coisa Barato Ó Vinte e cinco Vinte e quatro Ó Tá caindo Vinte e três Olha Vinte e dois Encontra-se de Doze Eu encontrei De doze Quinhentos Tá Vai depender Muito Ó Tem doze Vamos ver aqui Vai depender Muito do momento Você estiver fazendo Tem um vinte e dois Vende por quanto Vinte e três Venderei agora Caiu É aquilo que eu tô falando Tava vinte e cinco Tá Aí sim Agora eu posso Agora eu posso mostrar lá Esse é asterisco Bom Tá Então a gente pode Entrar Entrar aqui Ó Nos vendidos Aí sim Eu posso revelar Aqui ó Ó De doze Já vendeu Aqui ó Tá vendo Ó O Gundo já já vendeu Era previsto Que ia vender logo Aqui ó Vinte e cinco Doze Quinhentos Encontra-se barato Tá É aquilo que eu tô falando Opa Mas tá quinze agora Tá quinze agora Você tem que encontrar Por onze Onze e quinhentos Pra vender por quinze É o que eu tô falando É o momento Você estiver vendo Agora tá vinte e três Né Mas estava vinte e cinco Vinte e seis Aí vem Duffy pula Tá É um teste que eu fiz Vendeu Então ok Ok mas É irrisório É melhor você fazer com outro item Então esse não Tá Cai na vala comum Dos outros itens desprezíveis Desprezíveis Ó Dez e nove Ah venderia por quinze Venderia Lancei dez É o preço Margem máxima Aqui dez Pra vender agora Mas ó Nove quinhentos É o preço Limite aqui Que eu coloco Tá Cinco e quatrocentos Seis e duzentos Sete e oito Tô comprando Vendendo por nove Quinhentos Nove e novecentos Vende Tá bom Ó Já vendemos os dois Legal Vou passar um segredo Pra vocês Agora Quem ficou aqui Até aqui Vou revelar Ó Johnny Caramba Um ADE Mil setecentos Outro ADE Mil oitocentos Johnny Né Vou atualizar aqui Atualizou Legal Aqui vídeo de ontem Tá O Pedro Mendes Vídeo de ontem Não caiu hoje Né Hoje é sete horas da manhã Então ó Tá Sempre vende O Verdugo Sempre vende Tá Pastor Lembra disso aqui Que eu passei No vídeo anterior mesmo É O Manager Né O Manager Lá Sempre encontra barato Tá Ó Vamos ver o Acuna Aqui Só pra 22 Ó 22 Acabou de cair 22 aqui Acabou de cair Ó Vamos ver aqui Ó Isso é que vocês Têm que fazer direto Tá Direto Encontrou aqui Opa Ó Já não Ó Dezoito Caiu de 15 Agora Acabou de cair Um de 15 Ó Tem um lance Aqui Vou dar Vou dar Esse lance Aqui Ó Tem mais um Mais 18 minutos Não O ideal É sempre ficar Na pesquisa Aqui Acabou de cair Um de 15 Ali Não vale Tá Aí vocês podem Vem aqui Ó Lembra que eu falei Ó Ó Coloca Deixa normal Aqui Coloca aqui Ó Holanda E pesquisa Manager Tá Ele vale 4,500 Pra mais Vamos ver Aqui Opa Encontrou de 200 300 Eu compro Tá Vocês viram Um vendido Ó Então Vende Ó Geralmente Tem Vamos ver O mínimo Dele Qual que tem Aqui O mínimo Vamos ver aqui Ó 4,200 Ó 4,200 Tem Ó 4,100 4,1 4,100 Acabou de cair Acabou de cair Deixa eu ver o próximo Aqui Acho que 4,500 Tem bastante Né Tem alguns Aqui Ó 4,500 Né Legal Então Acabou de cair Acabou de cair Um de 4,100 O ideal É pegar Abaixo de 3 Já vender Por 4,400 4,500 Ó A maioria Que tem É tudo Acima Disso Tá Independente Do É Ó Se é Bronze Da especialidade Que seja Não sei Qualidade Né É Bronze Prata Ou ouro Tá Coloca aqui Qualquer Deixa Qualquer Holanda Já compra Beleza Cai demais Ali Ó E logo Vende Tá Tem um Acabou de cair Ó 59 Esse vale Muito a pena 4,400 E dá Pra vender Ali Ok Vamos revelar Aqui pra vocês Ó Jogador Johnny Estou vendendo Um ADE Não é ADE Tá Tenha certeza Que não é Ele vale Aqui ó Menos De 750 Olha lá Olha Olha Eita Dá pra vencer No lance Dá 500 Ó 400 Esses são Os lances Ideais Comprou Aqui 450 Vamos considerar Que você comprou 350 Lance Virgem Ali Olha lá 350 Considerem 350 Você deu O primeiro lance Tá Deu 400 400 Tá 400 É um ADE Tá Transformem Isso Pode ser Acho que eu devo ter perdido Meu lance Não tem importância Eu tenho uns comprado Ali É O que vale É a dica Fiquem Com a dica Tá Testem também Não vai pegar Vamos comprar 50 Testem Faça um Testem Ok Ó Modifiquem Modifiquem A posição Dele De ADE Pra LE Aí sim Ó 1500 Não encontra 1800 Não encontra 1800 É o preço Que nós estamos Vendendo Tá Agora E agora Estou revelando Para vocês Ó Aqui sempre tem um Outro Que vende Ó 2000 Coins Tá Eu lanço Mais barato Que esse povo Aqui Eu lanço Mais barato A noite Vende Bem Tá Ó 1900 Vocês não tem Já vem Vende Então Considera Que você Comprou O Johnny Comprou Ali Por 300 400 Vamos Comprar 400 Coins Do Johnny E o Modificador De posição Dele Por 200 Ó ADE Pra LE Tá Vou colocar Aqui ó 250 300 Tem ó 350 Eu não Compraria Não Tá Porque dá Para vencer Alguns Ó Esse lance Aqui Ó Ó Tá Dá Para vencer Esses lances Aqui Eu provo Para vocês Que Tá Vamos Pô Você vai Ficar Com 500 Coins O jogador Aí Vai valer 500 Coins Tá Aqui ó Os coins Só subindo Lá Aqui ó Ó 300 Tudo bem 300 Ó 200 Aí sim 200 200 Tá vendo ADE Pra LE 250 Tá Pegamos Um 300 Tudo bem Se você pegar Um Johnny Aqui ó Vamos ver Por quanto 500 Tudo bem Peguei caro Ali Mas peguei Tá 500 É Com 250 Vai 600 700 No máximo 700 600 Ali Vamos colocar Assim Vai Independente Dos valores Pegou Pegou Até 500 Legal O jogador Tá Modifica a posição Dele Lança Por 1800 Já tá No lucro Por Jogador Você vai fazer Isso Uma vez Opa Vendeu 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 Aí você vai Vendeu Aí você Continua Fazendo Faz com 2 3 Sempre Vai Alternando Os Jogadores Aliás Os valores Pra não ficar Uma coisa Tabelada Pra não ir Diminuindo Né Se deu Johnny Johnny Opa Johnny Aqui Naquele Naquela Nossa Pesquisa Lá Naqueles Itens Lá Tá Que eu mostrei É No começo Do vídeo Aí Um dos melhores Esse daqui Tá top Acho que vale a pena Vocês Ficarem um tempinho Nele Aí Ó Vamos ver Se cai Aqui Um Não caiu De 13 De 15 Já foi Ó Ainda Tá ali Ó Ele Mesmo De 15 Opa Tem um lance Aqui Estão tirando Eu vou tentar Brigar Aqui Né Opa Tem mais um E aí Vai Ok Tentar Sniper Aqui O mais barato Sempre tem Pessoal Tira Já De escada Ai 7 1 Mano Vale Ok Comprou 5 mil e pouquinho 6 7 8 No máximo Eu já venderia 9,910 mil coins Consegue vender Beleza Manos Tentem aí Com certeza Vocês vão conseguir Fazer aí Bons lucros Já vendemos Alguns aqui Dá pra gente Comprar mais Vou zerar Aqui ó Pronto Já zeramos E vamos tentar Aí Fazer Com essa seleção Da semana Que vale Vale Muito a pena Like No vídeo Sempre Hein Tamo junto Até o próximo Vídeo Que logo Sai Tchau É isso aí Uma pausa rápida No vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando Do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou Um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like No vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso Conteúdo Pra você 100% Gratuito E você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixe aí Abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou É isso aí Fantástico Beleza pessoal Tranquilos Então agora Vai aparecer aqui Os melhores Comentários Desta semana Você que quer Seu comentário Aparecendo aqui Em destaque Em nossos vídeos Já deixa Aqui embaixo Mesmo Desse vídeo Seu comentário Capricha Que eu quero ver Todo mundo Aqui no próximo vídeo Vem Abraço